Fala aí galera mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition né E como vocês estão vendo aqui sou o Thanos e tem tudo aí ó E hoje estou de moniteiro Ah não deu Não dá para eu fazer aquele diéter Vou passar um minuto É isso aí Eu gostaria aqui de mostrar um ali para vocês que é esse aqui Espera aí Então galera um mod que eu quero mostrar se chama Laser Gun Então galera o que eu quero mostrar para vocês é um negócio aqui né como eu acabei de falar um laser gun É assim Eu saio aqui Que na verdade né se vocês baixarem eu vou ensinar vocês a baixar no próximo vídeo Então galera isso aqui é nossa laser gun Ficou muito legal né galera Olha O que? Olha a mira Como é legal Vamos ver Flash gun Nossa minha flash foi para lá Eu achei que ia Coisa Coisa Alguma coisinha Ah gostei Então tá Então tá É um Eu vou estar com uma armadura de diamante Estou encantada Eu vou estar com Com minha espada de diamante Encantada Exatamente Com esse truidade Muito louco Muito rica né Dois É Um Eu vou Tem vários Dois tem Tem Dois Dois Tem Duis É Agora Você E galera, também eu gostaria de apresentar aqui, ó, o Avelha, já está agora aqui, né, vou usar essas duas coisas muito legais, então vamos colocar estes dois, no caso, né, vamos lá, vamos lá. Aí galera, eu achei algum negócio ali, o que que é aquilo? Aqui é uma esquisita! Ah não, droga, de bruxa, ai galera, acho que eu vou morrer, ah não, ah não, eu não vou morrer, é uma simples coisinha, tá, tem coisinha ainda me atacando, o veneno está acabando, o veneno está acabando, Peraí galera, vou ir aqui no Criative, galera, é o seguinte, eu acabei de fazer, eu vi uma coisa ali, ficou muito legal, mas eu espero que vocês gostem, tá bom? Não falem se ficou bem chato alguma coisinha, Eu já estava lá, agora nem captei, então tá, aqui ó, bom? Óbora, bom, tá com a cabeça do Hulk, não é lá não? Tá, a gente vai fazer um golem de terra, galera, e a gente, bom, e eu acho que vai ser o, a gente vai ver que é o Hulk. Hulk, esmaga 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 E agora, eu também descobri que agora nós vamos spawnar Thanos! É isso aí galera, Thanos! Ai gente, Thanos vs Hulk! Olha o Thanos, que esperto! Cuidado! Vai, vai Hulk! Hulk! Se vocês viram o filme, já sabem que o Hulk perde, mas depois é uma batalha que a gente tá vendo! É uma batalha de deuses! Dois! Dois mais fortes que existem! É a batalha de Mobis! Quero ver! Primeiro vídeo! Batalha de Mobis! Primeira série do canal! Batalha de Mobis! Batalha de Avengers! Batalha de Bros! Bebbaros! Quedo? рез, humana, 300 euros! Deux golems! Olha! Olha só! O Thanos tá enfrentando outros! Como se ele fosse um golem! Mas não é Uma criatura Que ataca tudo que vê pela frente Vamos ver com Dois Collins Dois Collins Vamos lá Deixa eu pegar a cordinha e vamos Ir lá Que dois rookies tem que vencer Tem que vencer Tem que vencer O last aqui Vamos lá então O que? Como é que eu estou? Bota aqui Thanos Ah Thanos Filha da mamãe Quer ver? Vou ir pra unir aqui mesmo Enquanto ele está aqui Ocupando com o ar Vai então Vem aqui Vai lá Ajuda amigo Vai Eu falei que eu ia fazer isso Vai A luta Olha Dois rookies matam o Thanos Agora vamos ver Dois Danos Não é? Dois Thanos Versus dois rookies Dois Thanos Danos Danos Cuidado Cuidado aí Eu tenho que trabalhar Olha a equipe esses rookies Ô louco Um aqui estava com uma Olha só Ganso Ganso bem Eu tenho mais nenhum Para ajudar Vamos lá Apoie aí galera Se vocês gostam De batalhos móveis Taca aí 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 e 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 aí tem outros gols ali Nem percebeu, mas tem muitos golos Ô, louco Que cara burro Vamos ver quem vai ganhar Boa Olha E os rookies Até mais